Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. Resultado do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país do ano passado, mostra que a economia brasileira está crescendo. Cerca de 3.800 alunos do Pronatec receberam hoje em São Paulo diplomas de conclusão de cursos técnicos ou profissionalizantes. Em todo o país, já são 5.800.000 beneficiados. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!